TV, nova opção, music sempre com uma atração maravilhosa pra você. Ó, presta atenção, segue a gente também lá no YouTube. Hoje, a gente vai conhecer um pouquinho da história dela, que é uma cantora gospel. É, e dizem que é uma Whitney Houston gospel? Canta igual a ela, será Brasil. Vem com a gente, juntos somos mais fortes. Cadê a Emily Cristine com Ypsilon? Oi! Que prazer ter você aqui conosco. O prazer é meu. Gente, você pode seguir ela nas plataformas digitais, você pode seguir ela no Instagram, no YouTube, Emily com Ypsilon, Cristine também com Ypsilon no final. E você vai ver que são músicas que falam os nossos corações. E começou a cantar desde dois aninhos. Isso, com dois aninhos. Conta a sua trajetória, como é que foi o início. Então, naquela época, né, quando eu tinha dois anos, a minha avó, que descansa no Senhor, ela era líder das irmãs da minha igreja. Então, toda vez que ela colocava uma música pra poder ensaiar, pra poder passar pras irmãs, eu ficava perto dela pra poder ouvir. E foi entrando no meu coração a música. E quando ela tinha ensaiado o louvor, e aquele louvor eu aprendi. Quando eu aprendi, ela falou assim, eu tinha dois anos só. E ela olhou pra minha mãe e falou assim, a Emily vai ser uma levita. A Emily vai ser uma cantora. E com os meus três anos de idade, eu recebi o meu primeiro convite para cantar em outras igrejas. Então, a minha família foi sempre me incentivando. Ai, que bênção. E aí veio a carreira dela, voltou pro gospel, o gospel pentecostal. Isso. E qual foi a primeira música, como surgiu assim? A ideia de vou gravar a minha primeira canção solo. A minha primeira música eu gravei quando tinha oito anos. Oito aninhos. Canta pra gente. A minha bênção vem de Jeová. Tudo que eu preciso, o Senhor me dá. Ele é fiel, não vai me deixar. Se ele prometeu, ele cumprirá. Gente, imagina ela cantando com oito aninhos. Mas sei lá, olha, quanto ela tem. Agora ela tem dez? Não, ela tem dezessete aninhos. Você está só no início de uma carreira, assim, que vai brilhar muito. Vai encantar muito os nossos corações com essa voz angelical. Aí, gravou um CD. Isso. E como é que foi? Então, é... O papai, claro. Claro. O produtor, empresário. Manda beijo pro papai. Beijo pro meu papai, meu coroa. E a mamãe? Minha mamãe também. Minha mãe é... Fala os nomes, a gente está na TV. Minha mãe é Luane e meu pai é Josiel. E Luane e Josiel apoiaram, incentivaram. É o mais importante. Claro, produtora. Um incentivo da família, né? Meus pais sempre me apoiaram muito. Em qualquer coisa que eu vou fazer, eles são os primeiros a estar comigo. Ó, se você é um talento e também quer estar aqui na TV, nova opção music, pode aí, através dos nossos canais, participar. E aí, Emily Cristine, quantas músicas você já gravou suas? Então, para a glória de Deus, a primeira música minha, eu tinha oito anos, que eu gravei um CD com dez músicas. Em 2018, eu gravei o meu EP, que são seis canções. Gravei em 2019, Confiar em Ti, que é o meu single que eu escrevi. É o que tem, Confiar em Ti? É o que tem, Confiar em Ti. Ah, canta, canta, canta que o povo quer música para os ouvidos. Quebrando meu coração, faça morada em mim, pois eu preciso de Ti, sem Ti eu nada sou. Deus tá com você aí, onde você está, Brasil. Então, entregue sua vida e ele vai fazer coisas maravilhosas. Emily Cristine, tem lançamento. Tem lançamento. Quero voar para a glória de Deus. Esse louvor tem me assado muitas vidas. Agora, Emily, você só tem 17 aninhos, você estuda. Já, já, ela vai cantar Quero Voar. Mas a gente quer saber se você estuda, além de seguir a carreira de cantora, quer seguir alguma profissão, exercer alguma carreira? Claro. Graças a Deus, para a glória de Deus, terminei meus estudos, terminei adiantada. E eu estou fazendo um curso técnico de administração, porque eu estou estudando para poder ser sargento da aeronáutica. Uh, sargento não vai ser tenente. Tenente. Tem que estudar muito, né? Isso. Mas quando tem foco, entrega nas mãos de Deus e vai em frente, você vai conseguir, se Deus quiser. E aí, Quero Voar. Como é que é? Você falou que você já gravou muitas canções. Como é que é, Emily, escolher repertório? Você recebe músicas de amigos, compositores? Como é que é? Porque muita gente que está assistindo a gente agora, nossa, mas ela canta bem. Mas como é que é escolher repertório? Deve ser difícil, né? Então, difícil é, mas quando a gente escuta a música, quando é pra ser, ela já toca, sabe? Sempre tem aquele toque. Quero Voar, quando eu escutei ela pela primeira vez, eu falei, não, é essa. Essa música é minha! Essa música é minha! E aí, como é que foi? Canta pra nós. Nas asas de espírito, eu sou fraco, mas eu quero voar. Nas asas de espírito, sou pequeno, mas eu quero voar. Nas asas de espírito, eu sou fraco, mas eu quero voar. Voar... Voar... A voz dela é linda, né, Brasil? Vou fazer perguntas rápidas e você responde que vem à sua cabeça, Emily. Eita, Jesus! Um sonho? Crescer. Espiritualmente. É ajudar... Crescer também pra poder ajudar a minha família, a minha casa. Na estatura também? Aí vai ser difícil, né? Só Jesus mesmo na minha vida. Ela tem um metro e meio por aí, assim. É tão parecida, né? Mas são nos pequenos frascos que tem as grandes fragrâncias, né, Emily? Isso, falou tudo agora. E nada de veneno, hein, Brasil? Ô, Emily, e aí quero voar já é um sucesso. Você pode seguir ela nas plataformas digitais. Só no Spotify já passou dos 100 mil streamings, visualizações. Você pode abençoar pessoas ouvindo a música de Emily e Cristine, compartilhando com todo mundo. Ó, preste atenção. O sonho é crescer profissionalmente. Vai ser, então, tenente da aeronáutica. Vai ser uma cantora de sucesso. E sua cor preferida? Azul. E prato preferido? Ai, macarrão, carne moída. Ah, e sabe fazer comida? Claro. Claro. Gente, eu amo. Amo fazer. E cozinha bem? Cozinha. Papai e mamãe aprovaram? Lá em casa, quem faz comida sou eu. O quê? Palmas? Tem o cardápio principal? Porque aí eu já quero ir lá na sua casa. Meu pai ama macarrão, meu pai. Eu também. Aí, quando eu quero mudar, vai fazer um chorogonofe aqui pra gente. Meu pai ama o meu arroz. Toda prendada, tira o olho, que a menina só tem 17 anos, vai estudar, vai fazer alguma coisa boa na vida, vai crescer. Vai, vai, vai. E depois você, quem sabe... Quem sabe, né? Encontra a Emily Cristine. Emily, a carreira, hoje em dia, profissional, é um grande desafio de todos os cantores. Explodir na mídia e fazer sucesso. Todo mundo quer isso. Mas o que você faz pra se aperfeiçoar tentando chegar a esse objetivo? Então, pra gente poder chegar a um certo objetivo, a gente tem que ter foco no meio da caminhada, né? E no caso dela, tem talento, né? Igual outro dia eu ouvi. Não adianta você ter talento. Ah, eu queria muito ser isso, mas eu quero ser master chef, mas não sabe cozinhar, gente. Aí vai ficar difícil. Então, você tem que pensar, refletir o que você gosta de fazer, né? Isso. E focar em estudar, o que mais? Porque quando a gente ama o que faz, quando a gente faz com determinação, com excelência, tudo flui, né? Porque Deus, Ele tá vendo o nosso esforço. Então, a gente, eu tenho o costume de dizer que o sobrenatural Deus faz, mas o natural a gente faz, entendeu? Você disse que canta em muitas igrejas desde pequena. Você já viveu um milagre, um testemunho assim, através das suas canções? Sim. Mas, voltando sobre o meu primeiro CD, quando eu tinha oito anos, quando eu falei pra senhora, que foi minha avó, né? Que me incentivou. No período da gravação do meu CD, a minha avó, ela faleceu. E no dia do enterro dela, eu tinha uma agenda a cumprir. E o pastor da igreja, ele é até amigo da minha família, ele foi no dia, ele falou assim, Emily, não precisa ir não, eu tinha oito anos de idade. Ele falou assim, Emily, não precisa ir não, a sua avó faleceu, você precisa descansar, sabe? E a minha avó, ela falou assim, Emily, mesmo que eu não esteja aqui, que você nunca venha parar de adorar o Senhor. Uau! E nesse dia, veio um estalo, sabe? Ela falando pra mim, e eu olhei pra ele. Você lembrou, né? Lembrei. Levou o legado, não pare. Não pare. Isso não serve só de que vó de Emily falou, isso é um legado pra vida. Nunca pare, nunca desista, persevere naquilo que você almeja. Isso. Você vai conseguir. E eu olhei pra ele e falei assim, pastor, a minha avó me disse que mesmo que ela não esteja aqui, que eu nunca venha parar de adorar o Senhor. Então hoje, eu vou lá na sua igreja. E eu fui. E aí, foi uma benção. Foi uma benção, foi lindo demais. Teve almas pra Jesus e isso é o mais importante. Bacana. Emily e Cristine, as perguntas rápidas não acabaram. Ô, meu pai. Você é muito vaidosa, tem esse cabelo lindo, deve dar um trabalho, acho que eu vou deixar meus cachos voltarem. Aí deixa, cacho é tudo. É um hobby, e que não é rosa, nem azul, né? É um hobby de uma coisa bacana que você gosta de fazer quando não está cantando. Ai, gente, quando eu não estou cantando, eu gosto de assistir séries, sabe? Quando eu fico ali assistindo, parece que o mundo parou. Eu tô focada ali. Aí, ó. Já dá dicas de série aí pra você. Qual que você mais gostou? Gente, assiste.sego, suíte. Gente, é tudo de bom. Muito bom. E Pretty Little Lies. Vocês vão se amar. Vocês vão amar essa série. Vai na minha, confia, confia. Gente, sem nem falar esse nome que ela falou, Brasil. Mas, ó, obrigada por estar aqui na TV Nova Opção. Eu quero que você cante, 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 cante. Porque quem canta, seus malhos espantam. De novo, quero voar, porque é o lançamento que tá com 100 mil streamers lá no Spotify. Não, esse número já vai crescer muito baixo. Em nome de Jesus. Porque a galera da TV Nova Opção Music vai aí ajudar. Vai pras plataformas digitais. Emily com Y Cristine. No final, também com Y. Nas asas de espírito, eu sou fraco, mas eu quero voar. Nas asas de espírito, sou pequeno, mas eu quero voar. Voar. Nas asas de espírito, eu sou fraco, mas eu quero voar. 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 Voar mais pra Emily e Cristine. Que menina linda e abençoada. Presta atenção, antes da gente terminar, eu queria saber de você, Emily e Cristine. Lá vem ela. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Senhor me ajuda. Deus vai ajudar. Eu queria saber, você quando canta as músicas gospel, músicas que falam do amor de Deus pra vida das pessoas, você tem vontade também de cantar músicas de amor, como a gente fala, né, música secular. Sim. Músicas que falam de amor ou de outras coisas bacanas. Porque hoje em dia, a música, de um modo geral, ela vem assim, principalmente pra nova juventude. cantam letras, assim, que às vezes a música é bacana e quando você vai ver, tá vendo, falando umas coisas que nem são tão bacanas, né, pra vida do jovem, do adolescente. Isso. Você tem essa vontade de, assim, revolucionar, mas com coisa boa, música boa, de qualidade? Tem algum estilo musical que você goste, além da música gospel? Então, é, como eu disse pra senhora antes que... Para de me ser adiantado. Ai, desculpa, desculpa, desculpa. Porque eu tenho nem 50 anos. Você. Elisângela você. Elisângela você. Então, é, quando eu disse que Deus, ele me separou, me escolheu pra poder cantar pra ele, então o meu foco, o meu privilégio é cantar para Deus, sabe? E o... Como que eu poderia expressar, tipo assim, o tanto amor, se não for somente pra Deus, sabe? Porque eu fui escolhida pra isso. Então, a minha vontade é pra sempre cantar pra Deus. A música gospel. A música gospel. Nesse segmento. Isso. E você recebeu uma proposta, assim, olha, você vai gravar um estilo rap, você canta, além de cantar, você dança? Não, eu sou horrível dançando. Ah, nem uma coreografia do tic-tac? Nem nada. Eu sou horrível, horrível. É assim, né? Talento de um lado e os outros nem tanto. Esse nem tanto mesmo. Emily, obrigada por você ter vindo, TV Nova Opção Music. A gente tá te esperando lá no YouTube. Deus te abençoe. Mais sucesso. Além de Quero Voar, além de Confiar em Ti, você tem uma música animadíssima? É um desafio que eu tô fazendo, porque suas músicas são canções, umas baladas românticas. Eu quero que você faça uma versão agora animada. Será que ela faz, Brasil? Então, no meu segundo CD, a minha música também, que é a Eternidade, é uma música animada. Olha aí. Viu? Te peguei. Ah, eu gosto assim. Desafio bom é desafio que se encara e faz. Escreva o meu nome no livro da vida, ó Deus, ó Deus. Quero Te adorar, Te glorificar, meu Deus, meu Deus. Escreva o meu nome no livro da vida, ó Deus. Ó Deus, ó Deus, quero Te adorar, Te glorificar, meu Deus. Ó Deus, e por isso eu vou Te adorar, ó Deus. Ó Deus. Uhul! Emily, pra fechar, uma palavra que vem à sua cabeça para os jovens de todo o Brasil, que você inspire outros jovens. Amém. Tem uma mensagem da Bíblia que fala muito ao meu coração, que fica em João, no capítulo 13, no versículo 7, vai dizer assim, e Jesus lhe respondeu, o que eu faço agora você não entende, mas tu saberás depois, mesmo que você não venha entender como que isso está acontecendo na minha vida, mas confia, porque tudo faz parte do plano de Deus. Confia, porque você vai voar, porque você ama a águia. Para lugares altos, Deus abençoe, Emily, beijo para a família e volte sempre aqui na TV Nova Opção. Foi bom estar com vocês. Você assiste Emily e Cristina e outras atações aqui no TV Nova Opção Music. Tchau!